Olá, tudo bem? Gostaria de falar um pouco sobre destino. O que é destino para você? Destino para mim é quando você nasce com uma sina. Lembre-se, a palavra destino quer dizer, você está pronto para pagar aquilo com a própria vida. Você vai levar sempre aqueles fatos, aquela história. Existem também os encontros acávicos, encontros esses que vão marcar a sua vida. Muitas vezes somos levados a pensar que destino existe. Que somos sempre levados a ter que fazer coisas grandiosas. Mas na maioria do tempo, a gente tem que realmente fazer coisas boas, coisas simples. E que a gente possa sempre estar se melhorando. Pois é, meus amigos, a vida é cheia de altos e baixos. Levem a vida a partir do momento que vocês possam realizar coisas grandes. Fazendo sempre apologia razão. É preciso que trabalhemos o hoje, o agora. E não deixemos para depois. Pois o amanhã, às vezes, nós não estaremos aqui. Fique sabendo que cada ação do homem será uma maneira de ele atingir o clímax. Será uma maneira de ele se mostrar um pouco melhor. Trabalhe em você, fazendo com que a vida esteja sempre ao seu lado. Nos próximos vídeos, eu irei falar dos encontros acásicos. Então, pessoal, dá um like, compartilhe este vídeo e lembre-se, duvide, questione e não dê ouvido.